As Patroas é o símbolo de que a união das mulheres faz a força, faz a diferença e transforma o mundo. Esse álbum contém o que é mais genuíno de Mayara, Maraíza e Marília, com canções baseadas em composições das três, que foram feitas sete anos atrás, sem pretensão nenhuma. Foi concretizado na fase mais difícil de nossas vidas, em uma pandemia mundial. Ele foi nossa alegria, nosso respiro, nossa inspiração para poder seguir. Marília, você dizia que esse álbum deveria se chamar Construção, mas você já havia construído tudo. Você almejava reconhecimento internacional, mas você já é reconhecida pelo mundo. Marília significa a força da mulher no sertanejo, a personificação das mulheres que não desistem nunca, que lutam pelos seus sonhos e alcançam. Foi raro o dia que a gente não bebeu um vinho nos ensaios. E hoje estou tomando um vinho aqui por você. Marília, você já é reconhecido. 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 Obrigado.